O que é isso aí não quer dizer que ele vai bater numa mulher, né? Ali o cara, aí o cara, ele falou um monte de merda ali pra ele. Não pode ser de ver se é isso aí. Isso aí não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É pouco tempo atrás isso. Não é coisa de futebol, não é coisa de vida particular do cara. Não tem nada a ver. 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 Não tem nada a ver.